Oi, crianças, tudo bem? Vamos lá para a aula de Humanidades. Mas, nessa aula de Humanidades, nós vamos trabalhar junto com produção de textos. Por quê? Porque nós vamos falar de uma data muito especial que está se aproximando, que é o Dia dos Pais. Muito bem, é o Dia dos Pais. Então, olha só, lá vocês têm um desenho de um pai segurando um troféu, uma bola. E tem duas crianças observando ele, admiradas. Então, o que vocês vão fazer? O título dessa história já tem, meu pai. Então, vocês vão contar o que aconteceu nesse dia. O que foi, o que não foi, qual era a alegria. Tem um menininho olhando admirado assim para o pai. Então, vocês que vão usar a sua imaginação e vão descrever o que aconteceu nessa história. Vocês vão produzir um texto com o título Meu Pai, tá bom? Então, agora é com vocês. Caprichem! Beijos!